Música Muita gente acha que a educação financeira está necessariamente ligada à questão monetária. Na verdade, tem algo muito importante que vem antes disso, que são escolhas de oportunidades, riscos. E os jogos foram desenhados de forma interdisciplinar. Então a gente conseguiu trabalhar coisas do dia a dia, como a educação ambiental, a cidadania, a gentileza, a questão da nutrição. E os jogos com isso podem ser aplicados de diferentes formas com educadores e podem ser trabalhados também no ensino integral, onde você tem eletivas, onde você tem disciplinas específicas que vão além da matemática, mas que podem contribuir principalmente com a evolução desses alunos e também de suas famílias. O Instituto que vem trazendo essa proposta para a Sobral está ajudando bastante nessa questão, não só do financeiro, mas também da conscientização ambiental. É o que a gente vem percebendo que o jogo piquenique está trazendo para as salas de aula. Quando a gente recebeu, a gente pensava assim, só mais um jogo, né? Mas na realidade, quando a gente veio para a escola, que fizemos o planejamento com os professores, nós percebemos que não era só um jogo, né? Antes, qualquer dinheiro que eu dava a ele, ele corria a gastar. Mas agora não. Se eu der dois reais a ele, ele guarda, economiza. Porque o que ele está aprendendo no jogo, ele vem trazendo lá para a nossa casa. Sobre a luz, sobre a água, ele vem também cobrando a gente. Uma coisa que quando eu estudava, não tive essa oportunidade de aprender na escola. E a escola está fazendo um papel muito importante para ajudar tanto as crianças como as famílias. Porque ajudando as crianças já de pequeno, eles também vão ensinar os pais a economizar. E aí, o que? Eu só tenho o que? Que ficar feliz por ele, pela escola e por todos, né? Que ele estando feliz, eu estou feliz. Ele ensinou muitas coisas para mim. Ele me ensinou a matemática, ele também tem vezes que me ensinou português. E a coisa que ele me ensinou mais foi a coisa da reciclagem e da natureza. Por causa que nesse jogo, ele mostra todas as coisas que é de reciclagem, da natureza. Eu estou aprendendo agora a economizar dinheiro, por causa que eu pegar dinheiro, dinheiro, não era nem dois minutos na minha mão. Aí ontem eu pensei, mamãe, você pode comprar um cofre para mim, né? Aí hoje eu acho que ela comprou. Para mim, rajuntando dinheiro, né? Porque eu penso no meu futuro. Eu penso em fazer a faculdade, eu penso em fazer a faculdade de engenharia. Aí, tudo e tal, né? Aí eu falo. A gente abre um novo leque de oportunidades no campo da aprendizagem educacional. Primeiro porque os jogos estimulam o trabalho colaborativo, o trabalho de grupo e com descritores, tanto da BNCC, como também da matriz de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação, como é o caso do SAEB. Isso tem feito com que a gente planeje agora a realização de uma Olimpíada de Educação Financeira, onde os estudantes vão trabalhar com as habilidades da leitura e da interpretação de problemas, mas ao mesmo tempo integrada a essa Olimpíada, haverá uma fase com o uso do jogo, para que eles possam evoluir, crescer e melhorar também do ponto de vista da sua própria educação financeira ao longo da vida. Obrigado. 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 Obrigado.